Oi gente, hoje eu e a Mille estamos aqui no Murder, porque hoje nós estamos de esquilas, estamos bem divas né Mille, você amou na salpinha de esquilas? Não. A Mille não amou na salpinha de esquilas. E vamos ver se a gente vai jogar bem, faz um tempinho né, que eu não jogava na Murder, aí eu joguei esses dias né, que eu até gravei. E tá aqui de volta, vamos ver se eu vou conseguir jogar bem. Eu realmente sou Murder qualquer coisa do tipo, ou seja, é lucro. Então vamos embora Mille, eu sou inocente, o que que você é? Também. Também, eu tô vendo que é inocente gente. A Mille sempre tem a sorte de ser alguma coisa, ou seja, eita que eu já ouvi barulho de faca do meu lado. Eita que eu já, ó, já tem faca, tiro, já tem tudo. Viu quem é Mille? Ui, peguei a faca. Pegou? A faca? Ai, ai, não muda. A Mille morreu. Cute box. Nossa, eu tô muito, eu tô muito lenta. Ah, tô muito lenta. Eu também. Ah, ai gente, eu tô muito... Eu já vou tudo pra mim ali. Olha eu ali caída, morta no chão. GG pro gato. Não, não nos demos bem essa partida. Vamos pra próxima, que na próxima a gente arrasa. Começou aqui a partida gente, eu sou novamente inocente. Você é o que Mille? Inocente. Inocente? Não sei. Me tá com efeito de fogo, já vamos dar uma reparada nos efeitos das pessoas. Ó. Ah, não me parou de mim. Gente, mal começou o negócio. A menina já tá aqui, colada em mim. Ó, ó, a faca ali disparada. Me matou. Morri já. Ninguém mandou ficar grudada na parede, gente. Ai gente, coisa boa, né? Tá ótimo. Vai, Mille. Cadê a Mille? Vamos esperar que tá ela. Ali, ó, tá aqui. Ela vai vir pra cá. Uhum, arrasou. Aí, Mille, tá certa. Vai. Vai? Vai. Se não fosse aquela caixa. Ai, se não fosse. Eu ia morrer. A minha gente ainda já arrasta. Vamos expectar a menina também. Aqui, ó. Foi. Menininha. Ui. Morre, 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 morre. Nossa, a menina mirou a faca que ela acertou. Morre, 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 morre. Morre, morre, morre. Morre, xerife. Eita. Morre, xerife. Nossa, a menina tem a mira boa. Qual a régua dessa menina? Menina é level 93. 93. Ou seja, a menina é boa. Vai, menina. Não, calma. Eu tô torcendo pra menina. Em vez de torcer pra mim. Onde já se viu uma coisa... Vai, menina. É isso, gente. Vamos pra próxima partida. Ai. Vamos só... Começar aqui a partida, gente. Eu sou inocente. E vamos pegar... Gente, eu não uso esse mapa. Porque esse mapa, ele é muito... Muito grudado. Ele é muito pequeno. Aí que ele me dá claustrofobia. Mas vamos lá. Que eu vou pegar aqui os ovos. Vou pegar tudo certinho. E, Mi, você é o quê? Eu sou murder. Ah, tá. É murder, sei. Ai. Achei que eu ia morrer agora. Gente, eu não gosto desse mapa. Ele é muito pequeno. Todo mundo se esbarra em todo mundo. Até agora, não ouvi barulho de faca. Tudo bem. Eu não acredito numa coisa dessas. O menino me matou na maior cara de pau. Ele com a faca assim na mão. Aí eu só por ver que era uma miniatura de gente. Nossa, eu não acredito numa coisa dessas. Mi, cuidado. Ele tá indo pra aí. É dele. É. Ah. O dele é silencioso. Por isso que eu não ouvi. Matou o anão. Matou a piteta. Teta. É. Gente, é o tamanho. Tem nem tamanho de gente abaca maior que ele. E querendo matar as pessoas. Não. Ainda matou um esquilo desse tamanho. Desse tamanho o esquilo. Gente. Uma coisa incompreensível. Ele vai voltar. Quer ver? Vai voltar. Não. Voltar pra matar você, Miri. Ó, ó meu corpinho ali, gente. A minha cabeça. Pegando por... Onde que você tá? Matou. Ali. Morreu. Nossa, me arrasou agora. Nossa, Miri. Quase. Calma aí que eu tô expectando ele em vez de expectar a mim. Cole. Cole. Vê se ele vai ficar invisível. Se ele vai ficar invisível. Aí você me fala. Não, não tá invisível. Nossa. Jesus agora. A Miri arrasou, gente. Arrasou. Vamos pra próxima partida agora. Como isso aqui é a partida, gente. Eu sou inocente. Eu tô sentindo que essa partida é a Miri. Não sei porquê. Só eu sentindo que é a Dona Miri. É você, Dona Miri? Sim. É você, né? Sabia? Aham. Não. Eita. Já ouvi um barulho de faca. Já ouvi um barulhinho de morte. Gente, legal que aqui eu não sou nada. Eu prefiro ser murder... Murder não. Xerife do que murder. É um pensamento que eu tenho. Prefiro ser xerife. Ser murder eu não sei. Porque eu não gosto muito. Ou a Millizinha ali. Muito suspeita ela. O que você tá fazendo aí em cima, Dona Camille? Minha cesta de ovos tá cheia. E, gente. A Páscoa já até acabou. E até agora eu não comprei nada de Páscoa aqui no Murder. Nem fiz o evento de Páscoa que tava tendo. Eu nem joguei direito durante aquele mês. Mas, ó. Vamos lá que eu tô pegando minhas moedinhas. Então, já que eu não tenho nada pra fazer... Minha moeda, gente. Que eu só ouvi uma vez. Eita, eu ouvi de novo. Eita, eu tô vindo daqui. Ó. A menina vai matar. Nossa. Arrasou. Na lata. Na lata, gente. Direto. A menina tava ali. Deu todo. Eu tava de camarote assistindo todo mundo. Eu não... Nossa, gente. Eu tava boiando aqui. Eu tava brisando. É, boiô, né? Boiando na piscina. Oiê, gente. Tava boiando na maionese. Agora vamos pra próxima partida. Porque agora eu vou de vai na próxima partida, tá? Ó, gente. Começou a partida. E eu tô sentindo que é Dona Amília essa partida. Olha a menina fugindo do esquino. Olha a menina. Oi, menina. Oi, menina. Oi, menina. E que eu tô seguindo uma menina aqui. Não sei por quê. Vai lá ela. Ela puxa a faca e me mata. Eu tô girando aqui, andando com ela, Mi. O quê? O que com uma menina? Não sei por quê. Eu tô seguindo ela. Porque deu vontade de seguir ela. Nossa, Mi. Uma boa ideia de desafio. O quê? Seguindo pessoas no murder. Boa. E a gente segue a murder. Nossa, para. Aí a morte eu não se matei em um segundo. Não, eu tô seguindo uma menina não é ela. Então é lucro. Gente, eu acho que é todo mundo que tá aqui. Mi, olha pra trás. Cadê? Meu Deus, tadinha. A gente lá vai morrer, tadinha. Vai não, porque eu não sou nada. É, tadinha. Era a Camília, sem vergonha. Eu falei que eu tava sentindo que era ela. Você não sentiu nada, minha filha. Você achou que nem era eu. Não, eu falei que eu duvidava. Nossa. Nossa, 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 nossa. Agora é... Nem sabia que era eu, querida. Não, mas eu suspeitava. Ah, sempre suspeita. Você nunca me... Sempre. Mas eu já falei que agora eu estava sentindo que era você. Aham, senti, né? Senti o peso. Não sei se eu vou te matar agora. Não vai matar nada, menina. A gente tá achando que tá fácil matando assim os outros. Ah não, querida. Aqui pra me matar é no mínimo três anos de experiência, tá? Bora. Ui, que eu ouvi um barulhinho de morte. Eita, que eu ouvi um barulhinho de morte. Eu ouvi um barulhinho de morte. Ouvi um barulhinho de morte. Ouvi um barulhinho de morte. Não estou gostando desse barulho de morte. Ó, se a menina... Oi. 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 Eita, toma ele, toma ele. Acabou. Acertou, menina. Acerta. Arrasou. Vamos pra próxima partida, gente. Gente, e começou aqui a partida, mas não tinha dado play, porque meu microfone não estava pegando. E adivinha quem é a Marreta... A Marreta não, a Murder. Gente, eu odeio ser Murder. Eu odeio ser Murder nesse mapa. Você ama, minha filha? Fala. Não, mas eu odeio ser Murder nesse mapa. Porque esse mapa ele é muito ruim. Você nem conhece esse mapa direito? Eu não conheço. Conheço sim, menina. Gente, eu sou péssima pra ser em qualquer mapa. Mas nesse daqui, parece que é especificamente. Parece que ele é específico, que eu não gosto dele. Ó, cadê a menina? A menina sumiu, gente. Nossa, cadê o pessoal desse mapazinho? Sabe qual é o melhor? Ô, Min? Sabe qual é o melhor? É que você e eu tenham a mesma skin. Ou seja, as pessoas podem se confundir e achar que é você. Não, porque você tem chifre e eu não. Ah, é verdade. Chifre não. Orelha. Chifre não. Chifre não. Mais respeito com o meu cabelinho. Ui. Ui, toma. Cadê a minha amiga? Ai, oi, amiga. Eu não quero matar ela. Eu tava seguindo ela a partida passada. Toma, menina. Oi. Ui, toma. Toma, menina também. Ai, gente, essa menina é... Não tô entendendo essa menina. Não tô entendendo ela. Gente, mas ela é boa, né? Ai, menina. Nossa, mas essa menina gosta de dar um zolés, né? Nossa. Ela tá gostando de dar um zolés. Tá. Ô, Mi, faltam quantas pessoas? Sei lá, Nicolá. Olha aí. Não, mas você morreu. Calma aí, calma aí. Tá bom. Calma, Mi. Falta duas pessoas pra tu matar. Ixi. Ai, não vai dar tempo. Certeza. Certeza absoluta que não vai dar tempo. É, um é o xerife, não é? Não sei. Não vi. Não dá pra ver. Ui. Ui. Toma. Toma. Será que tem alguém aqui escondido? Não. Cadê a última pessoa, gente? Falta a ultimazinha pessoa. A última pessoinha. E eu não encontro esta última pessoa. Deve estar em algum lugar. Muito óbvio. Porque não é possível. Não. Aqui não tá. Aqui não tá. Eita, que a pessoa teleportou. A pessoa teleportou pra algum lugar. Eita. Eita. Toma, gente. Consegui ganhar essa partida. Agora vamos pra próxima partida. Ó, gente. Começou aqui a partida. E... Acabei de ver. É uma loura. É a loura? Ó a menina aqui. A outra. Eita. Menina. Ó, parece que são gêmeas, gente. Elas tão... Ai, 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 ai. Tá. Ai, morri. Me morreu. Será alguma coisa? Não. Será xerife? Ah, então tá bom. Então não importa, Mi. Se morreu, não pode morrer em taxa. Ó, gente. Agora, o que eu estou tentando fazer? Pegar minhas moedinhas? Pegando minhas moedinhas? Porque eu não tenho mais nada pra fazer, gente. Ó, o que é isso? Ah, o pessoal tá testando o chat de voz, Mi. Ah, a menininha com chat de voz. Oi. Ela é brasileira? Oi. Ah, brasileira. Oi. Nossa. A menina deu um estourado. É a loira. É a loira. É a minha amiga loira, gente. Quer dizer, de amiga não tem nada, né? Porque se eu era minha amiga, ela não ia tentar me matar. Ó, bem ali, gente. Eu vou desativar o pessoal que tá com o chat de voz? Só a menininha também? Eu vou... Ai. Morri também, gente. Nem ia ter como, gente. Vamos pra próxima partida. Ó, gente. Começou aqui a partida. E o que eu vou fazer? Eu sou a murder. Você é a murder, Mili? Eu sou a murder. É a murder. Então, compreensível, Mi. Eu vou seguir a menina loira que eu tava seguindo a partida retrasada. Oi, tá. É, Nick. É, Nick. É, sou eu, Mi. Aqui. Ai, não. Nossa, eu tava seguindo um menino. Só porque eu vi um cabelo loiro e uma roupa azul. De abelhido. Gente. Pessoal. Oi. Oi, Nick. É tua amiga loira. Onde ela tá? Ué, na mesa. É? Charlotte. 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 Ai, meu Deus. Tem muita gente que é credo. Sai? Olha, 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 olha. Por que você falou do nada, Charlotte? É o nome dela. Ué, é o nome dela. Meu nome é Charlotte. Calma aí. Eu vou dar oi pra Charlotte. Eita. Quem é? Quem é? Ah, eu não me disse. Ah. Calma aí, que eu vou matar. Me mataram, Mi. Mi, vinguei a minha morte. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Sai da frente, sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Tá bom. Você é xerife, Mi. Sim, mas você morreu. Tchau. Aham. Ixi. Mataram pelas costas ainda. Não fica na frente. Tá bom. Mili, mata eles, Mili. Calma aí, Nick. Pra ter que ir do outro lado. Tem gente na frente. Vai, menina. Ui, a Mili amassou. Ó, gente. Arrasou. Arrasou essa partida. Agora vamos pra próxima. Começou aqui a partida. Não sou eu, mas tá bom. Ó, gente, começou. Oi, a Cami Ganar. Sou eu, gente. Oi, sim. A Nick é xerife. Ó, tem uma pibara. Eu acabei de ver o menino matando. É aquele quadrado. Ah, é um quadrado. Não, é um quadrado que não é pálido. Ele é amarelo. Ah, ele matou o xerife. Ele é amarelo. Como você sabe? Uai, acabei de ver, né? Eu tô atrás dele. Ah, tá, oi, Mili. Tudo bem contigo, Mili? Peguei. Matei. Matou, não. Peguei. Vai matar minha amiga. Vai matar sua amiga. Vai matar a minha chalote. Sai daí, Nick. Sai aí, sai. Não, a chalote morreu. Quer dizer, a chalote não. Ah, ele vai me matar. Ele vai me matar. Sai. Matou a... A... Morreu. Nossa, gente. Desculpa pelo berro. Gente, eu tô dando aula dos berros. Vai, Mili. Oi. Gente, a minha amiga é loira, gente. Agora ela virou a minha amiga. Ai. Somos best friends forever. Ai, eu tô vendo Jesus agora. Enquanto isso, vamos expectar, Mili. Vai, Mili. Você consegue, Mili. Ó, 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 agora, ó. Tá sentindo? Tô. Tá sentindo a energia? Tô. Agora, ó, ó. Ó, ó, agora, agora, agora. É homem. Nossa, me viu Jesus. Falei... Nossa. Falei aqui. É engraçado, Mico, essa roupa de esquilo. Sangue de Jeová de Jesus. Vai abençando. Que Cristo. Ai, porque eu parei. É melhor que só tem as dores, então eles estão em gira. Haha, morreu. A minha ainda vai lá e dá cara. Toma, toma, toma. Vamos pra próxima partida, gente. Ó, gente, começou aqui a partida, e Mili, é você. Ah, eu sou a Mili. É a Mili, gente. A Mili é a Mili. O que você acha sobre isso, Mili? Eu acho, sei lá, não tem o que dizer. Não tem o que dizer? Não tem o que dizer sobre isso? Eita. Mataram. Mataram você? Ui! Ai, a Mili! Eu falei que era você! Como você é menina espírita? Ah, eu falei que era aquela esquila falsa. Nossa, que menina mentirosa. Ainda mentiu pra mim. Beijo, 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 beijo. Beijo, beijo, beijo nada, dona família. Ai, ai, ai. É, tá vendo, né, menina? Oh, falei que era ela. Sabia que era ela. Eita. Ela ainda falou assim, ai, não sou eu. Ela sim. Na qual ela é falsa. Matou? Xerife? Não. Ui, morreu mais uma. Falou, Marque? Quem tá com voz, além? Não tem mais ninguém com voz. Gente do céu, agora eu gilei. Ai, a outra morreu. A minha amiga Charlotte. Meus pêsames, amiga Charlotte. Agora, vambora, gente. Eita. Tá precisando. Ui! Meu Deus, Marque, faca. Eu morri ainda. Sobrou a Paloma e a Mili. Sobrou apenas as duas. Ah, não. Sobrou o Rian também. Ai, esse menino é bom. Matou a Cole. Ah, nem pra matar a perda minha. Eu já... Camille! Oi? Eu tô jogada no chão. Ah, tá. Ami, cadê a Cole? Olha ali, jogada no chão. Tá vendo, né? Vamos mais uma partida. Vamos mais uma partida. Ó, gente. Começou a partida e percebemos que a Mili morreu. Porque eu demorei dois segundos pra dar play. A Mili deu um berra e falou assim... É a Nubi, Niki. Ah! É a Nubi. Como assim é a Nubi? Nubi, tem uma pessoa... Ah, tá. Nubi não. Ah, é skin inicial. Porque Nubi é o quadradão. Não, essa partida não valeu. A partida... Olha! Arrasou. Próxima partida, gente. Vambora. Vale. Ó, oi, Mili. Já descobri quem é. Quem é? Paloma! Eu não me pudei. Vou chegar aqui. Ih, gente. Mal começou a partida. Vamos ter que ir mais uma partida. Não vale. Mal começou, gente. Não. Gente, não acreditava em uma partida dessa. Mas pelo menos eu ganhei sendo o Murder. Mas, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não, não fez um vídeo. Eu te dou 10 mil roupas. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Tive os 30 notificações. Não se perguntei em nenhum vídeo. Super beijo. Tchau. Próximo vídeo. Beijinhos. Beijos, gente.